Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje, como o título já aponta, vamos aqui fazer um balanço, uma retrospectiva do que a gente mais gostou de ler em 2022 e deixar aqui como uma forte recomendação. É claro que os outros livros que não forem mencionados aqui também são indicações, mas é claro que a gente vai sempre puxar alguns expoentes, com as leituras que trouxeram ali para nós, algumas experiências que são mais marcantes, vamos dizer assim, se bem que todo livro é marcante, mas alguns acabam sendo mais que outros. Ao todo, aqui em 2022, eu li cerca de 20 livros, mais ou menos, tirando livros teóricos, porque foi um ano que eu tirei para estudar, concurso público, então a leitura mesmo de fruição, a leitura dos livros de ficção, do clube que eu participo, do Lendo Literatura Brasileira também. Aí eu acabei deixando um pouco de lado para focar um pouco nos estudos e agora, passado toda essa maré, a gente volta aqui para os livros de fruição, para muitos livros que tem aqui nas estantes ainda que tem para ler. Dá para tirar ali alguns expoentes do qual eu achei. Eu vou fazer algumas menções honrosas de livros que eu gostei, achei interessante, mas uma coisa ou outra ali acabou não tornando eles aqueles livros fantásticos do qual eu achei. O primeiro deles é A Deseducação do Negro, do Carter de Woodson. Livro interessante, fala aqui logo no comecinho do século XX, como essa rede de educação estava voltada para o negro, como ele coloca, diz, essa má formação intencional do negro, essa deixada de lado do que o negro contribui para a formação da sociedade, foi moldada na nossa educação, como isso também reverbera até hoje praticamente, se a gente for pensar um pouquinho. E o interessante, requer releituras, porque a cada bagagem de mundo que a gente acrescenta a nós mesmos, eu acho que a gente vai tirar uma coisa diferente desse livro. O outro foi o Pride, da Ipso Boi, que eu coloquei aqui no canal logo no comecinho do 2022. Eu achei interessante o modo como ela pegou a história Orgulho e Preconceito da Jane Austen e trouxe para uma roupagem na nossa contemporaneidade. trouxe ali uma leitura racial baseada no clássico original e como ela trouxe questões de economia, do negro mais pobre, do negro mais rico, como é o desenho geográfico desse pessoal dentro da cidade, onde uma aglomeração, a galera tem um poder econômico um pouco maior, acaba mudando a geografia daquela cidade, jogando os demais para as periferias, para os lados periféricos da cidade. Interessante essa roupagem. Então eu coloco aqui também como uma menção honrosa. Outra menção honrosa, mas não tem o vídeo ainda, eu acho que é o próximo vídeo depois desse, onde eu vou gravar, que é o Cidadão de Segunda Classe, da Buxa Enxeta. Meu Deus, que livro! É um livro que você olha, tem um caráter mais memorialístico, mas é um livro que você lê aquilo ali, você sente raiva daquela personagem que é o marido da personagem principal, o Francis. E como ele representa toda uma simbologia dentro daquela cultura. Que livro interessante! Eu vou comentar mais um pouco no vídeo que eu vou fazer do livro, mas eu já coloco aqui como uma menção honrosa, e vou ver se eu consigo trazer mais livros da Buxa Enxeta aqui para o canal esse ano. É bastante conhecida aí, depois do bom que a Shimamanda indicou ela ali para a tag literatura, tag literária. Bom, já agora o grupo de livros que eu considero como melhores leituras, eles não têm ali uma posição fixa, tá? São melhores, são o que eu posso destacar aqui dentre os melhores. Eu acho que tem um só, o único, e eu acho que esse se destacou mais perante os outros. Mas os outros ali estão tudo no mesmo bojo, né? A gente começa também por um livro digital que eu li lá no começo do ano, pelo grupo Lendo Literatura Brasileira, que foi o Romance da Pedra do Reino, do Ariano Suassuna. Esse livro é gigante, de tamanho, né? Porque é um calha-maço. E também de importância. O que o Ariano Suassuna faz ali é traçar, além de uma ficção que é engraçada, ele traz ali várias questões também de cultura brasileira, de arte, do que isso simboliza para a gente. Eu acho aquilo um espetáculo. É claro que é um livro que demanda um pouco mais de esforço para a sua leitura. É um livro que requer um pouco de paciência. Mas, no final de tudo, ele retribui. É um livro que retribui e muito. Se sai daquela leitura, é claro que algumas coisas você acaba esquecendo, outras não. Mas você sai daquela leitura e fica, nossa, que bela leitura que eu fiz. Mais dois livros, Lendo Literatura Brasileira, que a gente leu esse ano, que eu consigo... Ano passado, né? Em 2002. Estou perdido aqui no tempo. Foram também fantásticos. Um deles é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Esse livro é triste, mas é um livro que... A gente fica até, assim, embasbacado do como o ser humano... Ou como é que o ser humano age. Porque o que eles fazem com essa pessoa lá no Colônia, o que fizeram com essas pessoas aqui no Colônia, é uma coisa muito desumana. E é uma leitura imprescindível. Vou ler, tentar trazer mais alguma coisa da Daniela Arbex. Quero ler. Ela fez alguns outros livros, é, na respeito da Boat Kiss, que até me lê uma série, né? E outros mais. Vou tentar trazer aqui pra gente. Mas esse livro aqui eu achei fantástico. Dolorido. Mas, assim, é uma leitura que você... De tão dolorida, mas, assim, você quer logo ler o que tá acontecendo ali e tal. Porque é uma história mais cabeluda que a outra que tem aqui dentro. Interessantíssimo. O outro também que eu gostei muito de ler, inclusive já comprei mais um livro dele, né? Que é o Jefferson Tenório, O Avesso da Pele. Esse livro também tem uma história triste, poético, né? E como o próprio título diz, né? O Avesso da Pele. Como pro negro, o seu próprio corpo, essa simbologia do corpo para o negro é muito importante. A gente vem ali, né? De 300 anos de um sistema escravagista. Então, o corpo do negro é muito marcado por essas simbologias. E essas simbologias de dor também trazem essa simbologia de repugnância. Ou seja, onde o seu caráter, o seu sentimentalismo, a sua subjetividade é colocada de lado. O que importa é aquilo que ele tá vendo, né? Que é isso aqui. A cor da pele. E a história que traz aqui, o modo que é colocado, é uma história triste. E eu só coloco assim, gente. O final dele é surpreendente, mas... Pra mim, todo livro é surpreendente. Eu achei muito bom. Tanto que eu comprei outro livro do autor, que eu quero dar sequência nas leituras dele. Coloca aqui como um dos melhores desse ano também. Mais um livro digital que eu acabei lendo agora, logo no finalzinho do ano, né? Foi o Caminho de Casa, da Yad Yazi. Que livro legal. Livro interessante. É um livro que traz pra gente a questão da memória, né? Dessa questão de... Gente, eu adoro o livro que fala sobre gerações. A gente vai conhecendo gerações, através de gerações. Eu adoro livros assim. E esse livro também fala disso, né? Abarca toda uma geração por mais de um século. E também traz pra gente a ideia de que, como é complexo, né? Você traçar uma linha de descendentes, quando você sabe que seus descendentes foram trazidos, por exemplo, da África, pra ser escravos e escravizados aqui no Brasil. Como é difícil, devido ao apagamento histórico que há sobre esse assunto, né? É muito mais fácil você envolver pessoas falando Ah, meu descendente é europeu, meu descendente é italiano, meu descendente é santo, somos de Portugal. Mas é muito difícil, né? Do tamanho ao apagamento histórico que isso teve aqui dentro do país. Então, esse livro resgata um pouco disso, traz ali uma linhagem de modo a resgatar a própria história ficcional ali e mostrar de como a história do negro foi passando por décadas, né? Por exemplo, a personagem que é escravizada e vem pros Estados Unidos, toda a geração dela ali, ela vai acompanhando como o negro é tratado dentro da sociedade nos Estados Unidos até chegar na atualidade. Interessante, passando por vários fatos históricos ali que aconteceram. Então, esse livro eu achei muito legal, muito convidativo à leitura. Outro livro que eu coloco aqui como um dos melhores do ano, com certeza, gente, eu vou colocar o Ana Kariene, né? Toda vez que eu pegava pra ver esse livro aqui, toda vez que eu via alguma coisa a respeito de Ana Kariene, eu sentava e falava, gente, o que o povo vê no Ana Kariene tão bom? Algumas pessoas podem não gostar, o que é normal, né? O livro ali no Anunimidade. Só que depois que você acaba de ler esse livro, dá um pouco de trabalho, né? O tamanho dele. Depois que você acaba esse livro, você fica pensando nas histórias que você vai encontrar aqui, dos paralelos que você vai encontrar com a vida da Ana Kariene, traz um paralelo com o crescimento, do amadeira e cimento na relação do Liovin, por exemplo, também. É interessante, né? Como há muitos pares, muitos, digamos assim, paralelos duplos, enfim, aqui dentro dessa história. Mas sobre amores, né? Sobre tipos de amores. Eu acho esse livro fantástico, né? Pra esse ano, vou ver se eu consigo trazer mais alguns rostos aqui pro canal, né? Não prometo, mas eu tenho alguns aqui em casa que eu ainda não li. Vou ver se eu consigo trazer também. E, sim, Ana Kariene é uma das melhores leituras de 2022, com certeza. E aquele livro que eu falei, né? Lá no começo, que é o único que eu coloco como expoente ali, assim, indico de olho fechado pra qualquer um, é A Crônica da Casa Assassinada. Gente, essa leitura aqui é um soco no estômago. É um livro que incomoda. É uma história pesada. Só que é maravilhosa. Eu... É um pouco dos livros... Poucos livros me fazem isso, mas a vontade era de reler. Tem uma nova... Tem aquela nova edição, né? Da Companhia das Letras. Eu tô com muita vontade de comprar ela. Não comprei ainda. Mas a vontade é, assim que essa edição chegar, reler de novo. Porque esse livro eu achei fantástico. Os pessoal comentavam muito, né? Estão trazendo agora mais Lúcio Cardoso pra nós. Editando ali os seus livros e tal. Que bom. O pessoal falava sobre esse livro, que esse livro é fantástico, tal, tal, tal. Mas, realmente, gente, você entra nessa leitura aqui, você fica acompanhando a história desses personagens nessa casa. O clima, a aura que tem aqui em cima, dentro dessa casa aqui. E, é claro, o final, o desfecho, eu acho apoteótico. Você para e pensa o que essas personagens são capazes de fazer, né? Eu achei esse livro fantástico. E, pra mim, a melhor leitura de 2022, sem dúvida, é a Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. E vale a pena, sim, gente. Vale a pena ler. Vou ver se eu consigo arranjar outros livros dele também. Pra mim, já dá sequência aqui. E que bom, né? Quanto mais Lúcio Cardoso na nossa vida, melhor. Bom, então foram essas leituras que eu trouxe aqui, né? Os expoentes ali, os livros que eu mais gostei de ler, algumas menções ali. E espero que, sim, esse ano de 2023 também nos traga mais leituras boas, leituras interessantes. E, claro, vai ser sem um ou outro ali que a gente não gosta, que é também normal. Mas o importante é passar pela experiência de leitura, né? Viver aquela parte, né? E se você gostou, curta, se inscreva, comenta também sobre qual livro que você mais gostou. Se você também teve um livro que deu vontade de reler assim que acabou. Ou um livro que você, por exemplo, tinha muita expectativa e acabou deixando de lado, também acontece essas coisas. Comenta aí pra gente, a gente compartilha. Quem sabe também, através dessas sugestões, eu posso também trazer livro aqui pra gente ler e compartilhar nossas impressões aqui de leitura. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Feliz ano novo e que 2023 traga-nos boas leituras também. Até a próxima.